Falando em Xande, acho que eu compartilhei um vídeo que o Xande chegou no Nato pra fazer. Mano, ele subiu puto pra caralho. Ele falou o que aconteceu no meio do caminho. Não foi com vocês, eu sei. Mas o que aconteceu no meio do caminho dele? O pessoal queria agarrar. Ele falou o que aconteceu, você não se lembra. Roubaram o óculos dele. Bom, quem conhece o Xande sabe que o óculos do Xande é o esgoto dele. É o esgoto dele, é o esgoto do cara. O cara meteu a mão, igual já levaram o bonete, vai passando no meio do povo, o pessoal leva o bonete. Já tentaram tirar a tua pulseira assim? Porra, a gente sabe o que aconteceu. Se é que eu vou achar que eu não tenho nada pra fazer, tu não tá pensando. Não, não, nego assim, gritando aí, eu fazia assim pra botar a mão, eu sempre quis fazer isso, né? Botar a mão assim, tentando tirar o negócio da minha pulseira, cara. Ah, quer ter uma reparação sua, cara. E o óculos do Xande é o escudo dele, né? É o escudo, né, cara? Cara, uma vez, uma senhora me pediu uma coisa, um boné, se eu não me engano. O cara foi e me deu o boné dele. Aí eu tava com o boné dele. Mané? Do cara. Foi um disso, gente. Ah, foi isso aí, São Gonçalo. São Gonçalo. Aí eu perguntei o boné do cara pra mulher. Pra mulher. Quando o cara me viu sem boné, ele começou a procurar. Aonde que tava do lado dele. Uma senhora, mano. O filho já voou, pegou na cabeça da senhora. Mas que porradeiro foi, que porradeiro. Foi pra cima do cara, acabou o show. Acabou o show? Acabaram com o show, acabaram a porrada com o meu filho. Mas o Paulinho, ele tem essa mania feia. Eu prometo, minha toalha, no começo do show, a moça. Primeira coisa que a pessoa fala, ah, me dá a tua toalha. Eu prometi pra ela. Aí eu já prometi pra ela. No final do show, quando eu vou pegar, ele já deu a minha toalha pra outra pessoa. Peraí, 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 peraí. Vamos falar a coisa certa. Ele é muito cara de pau. Não é isso, é o contrário. Cara, às vezes tá meu copo, a minha toalha. Cara, eu vou te dar um exemplo. Fica duas toalhas pro Alex, pro Tchutchcão, duas pra mim e pro Júlio. Ele usa a toalha dele, ele usa a minha, ele dá a minha e dá meu copo. Eu falei que é tudo, eu olho pra cá. O boné, quando ele tava pegando o nosso boné, ele queria dar o nosso boné. Eu falei, peraí, cara. Eu falei, peraí, cara. Eu dei foto pra vocês lá em campo, bora tudo. Cara, ele tem essa mania, cara. Ele sai dando. Isso quando ele não quer dar dinheiro, velho. Pega cem reais aí, tu senti, isso aqui. Por quê? Tá bom, o show agora. A gente, de vez em quando, a gente dá cem, dá cinquenta, pra quem sambar, pra quem Então a galera que tá assistindo aí, pode ir pro show do Vox aí, a gente tá me pagando cem reais. Mas tem que ver na semana do pagamento, né? Que pode cair na semana errada também, o público tem que dar dinheiro a gente. Segunda semana do mês, que é certinho, né? Todo mundo recebe até de... Certinho, quem é, sabe certinho? Por quê? Aqui é quando tem, a gente recebe quando tem. Isso aqui não é funcionário público, não. Tem que cair todo dia certinho, não. Aqui não, que o bagulho é bom. Ele é crio, ele é da família, não é leigo, não. Ele é o topo, ele é pique, ele é bravo, ele é o pão, volteiro, nosso irmão.